Música Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar. Em certa cidade vivia um juiz, que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia naquela cidade uma viúva, que vinha ter com ele e lhe dizia Faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele não quis atendê-la. Mas depois disse consigo É certo que eu não temo a Deus nem respeito os homens. Mas, porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que não venha incomodar-me indefinidamente. E o Senhor acrescentou Escutai o que diz o Juiz Inico E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por ele clamam dia e noite, E iria fazê-lo esperar muito tempo? Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. Mas quando voltar o Filho do Homem, Encontrará fé sobre a terra? Música Música Amém.